Aquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Tudo cheio de charme Um desejo enorme Diz que aventurar Cheia de charme Um desejo enorme Seja recebendo convidados Ou desfrutando de momentos em família Sua sala é o coração da sua casa A Marabras está aqui para ajudá-lo A torná-lo ainda mais especial Com a nossa ampla variedade de imóveis para sala Você pode criar um ambiente acolhedor Funcional e cheio de estilo Perfeito para todas as ocasiões Além do sofá A Marabras está aqui para todas as ocasiões